Ora, boa noite, este é mais um Gente com História e comigo hoje vou ter Dulce Passo, que é nem mais nem menos do que a Presidente da Associação Iris Inclusiva. Boa noite, Dulce. Olá, muito boa noite. Eu já disse que era Presidente da Iris Inclusiva, mas gostaria que me dissesse concretamente quem é a Dulce como pessoa, assim brevemente, o que é que faz? Pronto, eu sou a Dulce Passo, tenho 46 anos, antes de ser Presidente da Iris fui mãe, não é? Tenho duas meninas, uma com 20 anos, a estudar em Coimbra, curso de Medicina. Tenho a Marta, que tem 17 anos, que nasceu cega e daí ganho a minha ligação depois mais tarde à Iris, não é? À Iris, sim, sim. A Marta, que mais tarde vai ser entrevistada aqui também. Muito bem, com todo o gosto. Pronto, e o que mais posso dizer? A sua profissão é uma... Eu, neste momento, trabalho para a Câmara Municipal do Viana, sou assistente operacional no Centro de Saúde. Já tive várias profissões, mas agora estou mais... Está, já disse que era casada, que é casada. Estou casada. Estou com a Luciana. E em termos da razão que eu trouxe aqui a Iris Inclusiva, eu não conheço nada. Nada? É a melhor maneira de começar a entrevista, eu não conheço nada. Ora, nem vai. Quem nada conhece quer tudo saber. É claro que eu conheço alguma coisa pouco, mas vou fazendo conta, como é que eu estou, porque nada sei. Como é que nasceu o projeto? Como é que você... Cheguei lá, não é? E depois, como é que tudo isto aconteceu, não é? Sim, sim. Pronto. A Iris Inclusiva foi criada com quase que todas, uma união de pais que não viam respostas para os seus filhos adequadas, não é? A gente, geralmente, quando aparece um filho com uma deficiência, procura sempre o melhor e tentar arranjar a melhor resposta. Então, um grupo de pais começou a juntar-se, a achar que não havia as respostas certas, não é? E então, começámos a fazer umas reuniõezinhas e em 2009, 15 de julho, nasceu a Iris, da qual eu fiz parte nas primeiras reuniões. Não entrei logo nos corpos sociais, não como presidente, na altura, mas fazendo parte dos corpos sociais. E pronto, a Iris foi crescendo para dar resposta num modelo muito atípico. Nós funcionámos em ambulatório, no contexto de vida das pessoas, não em sala, não trabalhámos em sede. Temos uma sede, sim, para reunião de equipas, para dali sair o trabalho, se vai trabalhar com as pessoas. Mas a Iris trabalha a nível distrital, de Viana do Castelo. Neste momento, trabalhámos em seis conselhos. Apoiámos 40 clientes, 38 são protocolados, temos mais dois com o protocolo. E pronto, temos seis colaboradores. O que nos faltava mesmo, e que era o propósito da Iris, para ser diferente, era trabalhar em contexto de vida das pessoas. Porque às vezes, um conselho, um distrito tão grande como o de Viana do Castelo, não é fácil as pessoas terem uma resposta centralizada. E não há meios de transporte, e não há... Os familiares também nem sempre podem ajudar as pessoas, não é? Na deslocação. Então, o nosso propósito era mesmo esse, ir de encontro ao contexto de vida das pessoas. E que é bom a casa das pessoas, então? Ora, nem mais. A casa, ao lar, à escola, ao infantário. E que tipo de apoio é que prestam? A vida diária, não é? Sim. Temos seis colaboradores, não é? Temos seis que são... Temos uma nossa diretora técnica, que também é psicóloga, Isabel Garcia. Temos um titulo técnico, não é? Que ajuda no braile, nos computadores, não é? Mais na parte informática. Temos uma assistente social, que é muito importante, não é? Para encaminhar as pessoas, para ajudar produtos de apoio, ligações com as famílias, não é? De como ajudá-las. Temos uma educadora social, que faz terapias com as pessoas, promove a destreza delas, o trabalhar, ser autónomos. Temos também uma psicóloga, que faz também, além de psicóloga, também faz orientação em mobilidade. É muito importante, não é? No caso da cegueira. E temos também o terapeuta ocupacional, que faz mais a parte das atividades de vida diária. Ensinar a cozinhar, passar a ferro, como se organizar em casa, roupas, promover o máximo da autonomia das pessoas. Nestes procurados de atividades que têm desenvolvido, têm notado que fazem a diferença? Muita, muita. Muita é essa... Faz toda a diferença, é porque, Ana, que às vezes não seja reconhecido estas respostas atípicas. Sim, sim. Não sejam reconhecidas, não é? A nível político, e às vezes... Porque só há, às vezes só há apoios para as respostas típicas. Sim, estes ticineis e essas coisas todas. Pois. Pronto. Mas faz toda a diferença, porque é normal que as pessoas se sintam. E depois o mais importante, e que eu também fiz, tento promover na Íris, é a família. A família é o mais importante, que às vezes é esquecido, não é? Neste caso. É bravo, sim, sim. O trabalhar com a família, antes de trabalhar com a pessoa, às vezes faz toda a diferença no caminho que vai tomar aquela... Até porque a família precisa muito de apoio para poder cuidar dos seus. Muito, muito mesmo. E eu senti isso, eu se não tivesse, se não visse a fazer com a Marta aqueles que fazem os nossos técnicos, nós também aprendemos, os avós aprendem, toda a gente interage e é muito mais fácil depois de aceitar e de ajudar, não é? Porque nós estamos a trabalhar em contexto de vida, é aqui que ele precisa, é em casa, é arrumar roupa... E o estar em casa faz muita diferença, porque uma pessoa em casa está no seu meio natural, está no seu meio natural. Sim, no meio, no ambiente, na escola, com os amigos, num lar, mesmo que esteja num lar, é importante que as outras pessoas vejam como se trabalha com a pessoa e que afinal até não é assim nada do outro mundo, não é? Vocês abrangem qualquer tipo de deficiência ou têm doenças, deficiências específicas? Nós apoiamos as pessoas cegas e com baixa visão, não é? Sim, sim. A nossa missão é... Daí vem a íris inclusiva, a íris tem a ver com o olhar. Sim, sim. É mesmo isso. Ah, Dulce, diga-me então uma coisa, com todo esse trabalho, que tem uma dimensão já enorme, dar apoio a este grupo tão grande, com este no cuio de funcionários, vocês têm que ter verbas, têm que ter apoios. Sim, nós temos... Onde é que têm esses apoios? Pronto, nós temos um protocolo com a Segurança Social, evidentemente, que era impossível não poder ter esse protocolo, que apoia-nos em 70% da resposta, que não é... pronto, é pouco e depois é um protocolo que, na altura que o fizemos, veio assim cortado pelo meio e é claro que não chega, os outros 30% nós temos que ir atrás deles, não é? E é uma maneira de... então nós temos, além da resposta em ambulatório, temos a parte associativa, a íris inclusiva, a associação, que procuramos... como é que nós conseguimos? Através dos donativos, não é? Da consignação de IRS para nós é super importante e que nos ajuda muito todos os anos, tentamos promover o máximo. Já agora, já agora, antes de continuar, como é que uma pessoa pode consignar o IRS? O IRS é muito fácil, a consignação de IRS, há uma parte no nosso modelo de entrega do IRS em que podemos consignar uma instituição, quando lá o contribuinte da instituição, não é? E o nosso IRS, em vez desses 0,5%, em vez de impostado, que são os retirados de qualquer maneira, vão diretamente para aquela instituição que nós escolhemos. E no caso da vossa, como é que se pode escolher a íris inclusiva? É através do nosso contribuinte, que é o 509-048-820. Ao fazer esse registro nesse anexo, a gente vai diretamente para a íris inclusiva. Então, já agora, apelo a quem puder... O objetivo era esse, era realmente... Ora, nem mais quem puder fazer esse nativo, para nós, é uma grande ajuda e que não sai dos nossos bolsos, não é? De qualquer forma, não nos vai alusar em nada. É uma maneira de ir diretamente para uma instituição que a gente goste, não é? Em vez de voltar ao Estado. Mas eu, quando interrompi, você estava a concluir outro... Eu ia nesse raciocínio... Pronto, e o que mais fazemos? Olha, eu estou a organizar neste momento uma caminhada aqui com um grupo, o SESDEC do Oteiro, que é a freguesia onde eu moro, que é um centro cultural e desportivo. Vamos organizar uma caminhada em que o valor que angariarmos é a favor da íris. Todos os anos eles estão a fazer isto, já desde 2014, e é muito... Toda a gente está à espera desta caminhada, porque ao fim temos uma feijoada à nossa espera e é um convívio ao mesmo tempo. Aqui também, na minha freguesia, promovemos, temos aqui umas corridas de carrinhos de rolamentos, com tasquinhas, e o que é que a íris faz? Café, bolinhos, pataniscas, moelas e tudo isso. Mas já agora, em que altura é que isso acontece? Agora que a pandemia parou um bocadinho, eu acho que vai voltar este ano em setembro. Mas é sempre em setembro? Não é sempre, já foi em maio, este ano já não foi em maio, nem vai ser, mas vai ser, acho que vai ser em setembro, porque o Presidente da Junta me disse. E pronto, e tentámos assim com outras... Mas quem nos está a ouvir, porque nem toda a gente é daí de perto, não é? Sim, sim. Pode querer passar por lá e visitar e comprar. Sim, aquilo é aberto a várias instituições e várias associações. Pronto, mas como é que as pessoas que estão fora do contexto podem ser? Sim, através da página da Íris, Íris Inclusiva, temos uma página acessível. É aí que eu queria chegar. É, podem até subscrever a nossa newsletter, que vai para o e-mail e vocês podem receber as novidades, o que vai acontecendo, o que vamos fazendo ao longo da nossa, com o trabalho da Íris, não é? Temos uma página que é mesmo muito acessível, é a nossa... Eu já fui espreitar, é acessível mesmo, me diz lá, é acessível mesmo. É, não é? Ainda bem. Tem que ser muito... Não era se não era, porque sendo uma asceção... Muito bem. Foi a boa, foi a boa, foi a boa. É uma luta, olha que nem isso é fácil, às vezes a gente não quer as coisas acessíveis como a gente quer, não é? Mas eu já tive a oportunidade de pesquisar e achei acessível, pronto. Eu, quando disse que não conhecia nada, estava mesmo a mentir. A brincar, claro. É só para eu ter que falar mais um bocadinho, não é? Eu sei. Pronto. E aí, o que mais... Temos até um protocolo construencial, a Câmara de Viana do Castelo também nos apoia com a renda da nossa sede, que é muito bom. Também já no... Temos a oportunidade de nos oferecer os dois carros que temos. Também foi a Câmara que já nos ofereceu. O que é muito bom. É muito bom, claro. Depois há os combustíveis, há os seguros, pronto. Isso temos nós que tentar... E eu digo que é muito bom, porque provavelmente a política estão quase arredada, digamos assim, nessas realidades de... Pois é. Por isso, acho importante que se frize isso, não é? Sim, sim. É muito importante, sim. E depois temos muitas dinâmicas associativas. Nós também, no fundo, a pandemia também nos fez ser criativos, não é? E a Iris nunca parou, felizmente. Foi uma maneira também de promovermos o acesso às tecnologias dos nossos clientes. Foi muito bom. Porque às vezes as pessoas acanham-se, não é? Porque, ah, não sei, não é? Mas com isto da pandemia, obrigou, entre aspas, as pessoas a ter que aderir mesmo. Como vocês usaram as ferramentas tecnológicas como... Ora, nem mais. E continuámos a fazer as nossas visitas, entre aspas, às pessoas, a dar as nossas... Fazer as terapias com as pessoas através do Zoom. Do Zoom, sim. Temos um grupo de meditação que é feito online com a nossa psicóloga, que é muito giro, em que vários nossos clientes entram e falam sobre os seus problemas. Acho que vou ter que mudar para avião. É mesmo. Também temos outro grupo de partilha, além do de meditação, que é muito giro. Temos o de partilha, que também é importante as pessoas poderem falar. Nós pais, infelizmente agora, com isto, não tem sido tão amiúdo, mas também temos um grupo de pais. Os pais também é importante poderem partilhar com quem só tem o mesmo problema, não é? Que é mais fácil falar. E eles aderem? Fazem partilha? Sim, sim, sim. Aderemos. Mas somos, sem querer, em tempos menores, nem... Quais são as principais preocupações, as principais angústias que os pais levam até vós? Eu também sou mãe, não é? Também já sofri as mesmas angústias. E agora estou numa fase que se calhar já passei essas mesmas angústias. Mas se calhar são as angústias naturais. Como é que será o futuro? A escola é uma preocupação? Os casos das escolas de referência é uma luta dos pais, porque geralmente são... Nós em Viana, com um distrito de 10 conselhos, só temos a escola de referência em Viana de Castelo. Crianças de Melgaço, de Valença, a 100 quilómetros, Ponte Lima, estão a 25 quilómetros. É uma luta. Os pais têm todo o direito de não querer que os filhos andem tanto para ir para uma escola de referência. É uma preocupação grande que a igreja tenta combater na ajuda. Se eles escolhem ficar no agrupamento ou na escola mais perto de casa, têm todo o direito, não é? E a gente promove tentar fazer parceria com a escola de forma que a criança não sinta a necessidade de ter que ir para a escola de referência, de tentar facultar os melhores meios. Essa é uma das maiores preocupações dos pais com crianças em idade escolar. Outra preocupação grande e que nós também tentamos lutar e que não é fácil é o caso da inclusão das pessoas no mundo do trabalho, não é? Depois de acabar o curso... Até porque agora os secos nem todos são telefonistas. Fora nem mais, ainda bem, não é? Porque as coisas vão mudando e, claro... Mas não é fácil, apesar das empresas terem que ter estas cotas, não é? Ditas cotas para a deficiência, ainda resistem muito. Dão um estágio... Não há pôs cotas que se conseguem as coisas, pois não. Pois não, pois não. Pois, a resposta era fácil. É, infelizmente dão um estágio, mas depois mandam embora e depois chamam outro e depois mandam... Não há continuidade e nós... É uma luta muito grande mesmo nossa e que estamos a tentar combater essas lacunas, mas não é fácil a empregabilidade nesta área da deficiência visual, principalmente. Mas não é por falta de prosperação das pessoas, porque elas estão preparadas. Sim, sim, não é falta. É mesmo o outro lado, o medo do desconhecido, infelizmente, e não há muito esse medo. Mas já não é tanto como era, ou ainda se nota muito? Apesar de tudo, ainda se nota. E só depois de estarem em contato com assim, afinal isto não é assim nada do outro mundo, afinal até é fácil. Eu notei isso com a Marta, por tentar-me ter lá em aulas de inglês, num instituto de inglês. Resistiram até ela ter 12 anos, porque não sabem... Ai, como é que nós vamos ensinar uma menina cega? Isso não é preciso muita persistência. Sim, porque a tradição em Portugal é que as pessoas com deficiência, na escola regular, têm apoio, pronto, têm um ensino inclusivo. Quando saem da escola regular, fazem o 12º, seguem ou não seguem um curso superior. Se for entrar a um curso técnico, normalmente são reencaminhadas para centros especializados. É um retrocesso, ou seja, andam 10 anos ou mais numa escola inclusiva e depois ficam numa escola exclusiva. É, são atirados assim para outro, é verdade isso também. Um ponto de meio completamente diferente. Então, depois de já estarem integrados, começam a perder um bocado essa capacidade. Quando era necessário mostrar ao mundo que eles aprendiam e faziam como os outros, ou quase igual, é retirada essa possibilidade. Porque as próprias escolas técnicas não têm a possibilidade de lidar com essas pessoas. É mesmo, é verdade, é sério. E pronto, e que mais? O que é que eu posso dizer mais? Pode dizer, por exemplo, você disse que abrangiam 10 conselhos, não era? Neste momento, nós estamos em 6 dos 10 conselhos de Viana. Trabalhámos em 6 conselhos. Mas também dizem que não podem chegar aos outros, ou porque não há... Ou porque não temos lá ninguém neste momento... A precisar, a dizer que precisa, não é? Sim, neste momento, resposta em ambulatório, nesses que faltam, não temos clientes lá. Não é por falta de capacidade de resposta, então? Não, não, não. Aliás, o nosso protocólogo, como eu disse, era de 38 e nós estamos a dar a 40, mais duas co-protocolados. Olha, conseguem o trabalho. Nós é a partir, geralmente, é a partir dos 6 anos, dos 6 aos 99, como se diz, mas nós, quando aparecem crianças abaixo dos 6 anos, claro que não deixámos sem resposta, não é? Sim, sim, sim. Queremos dar o maior apoio... Nós já dizem até aos 99, mas imagino que tem aí, que aparece aí alguém com 105. Continua, claro. É que agora as pessoas têm uma esperança de vida bastante longa, não é? Sim, sim, mas, por exemplo, a nossa média de anos dos nossos clientes são de 37 anos, fizemos isso tudo, não é? É, ainda assim, um bocadinho, não é? Um bocadinho... Pronto, e temos, depois, em termos associativos, a Iris Nunca Para, temos a participação em projetos de Erasmus, com os nossos colaboradores, já foram à França, Itália. Há intercâmbio. Há intercâmbio, para ter experiências de outras associações, nós achar que vamos aprender, e às vezes também, sendo uma instituição tão pequenina como a Iris é, com 6 colaboradores, eles ficam admirados e com poucos recursos, podemos dizer. Temos feito muita coisa. Eu acho que o trabalho pela inclusão, às vezes, não é preciso ter assim tanta coisa para a gente chegar... Eu acho que muita coisa atrapalha, não é? Sim, sim. E nós apostámos muito na qualidade do nosso serviço, claro que nós poderíamos ter muitos mais clientes, mas não, é assim. E o nosso lema é, não é continuar sempre com os mesmos clientes. O ideal é os clientes irem indo embora, não é? Não definitivamente, mas estarem lá enquanto precisam. Nós temos clientes que estão no regular, em que são acompanhados todas as semanas, todos os dias, até terem uma certa autonomia. Quando já têm uma certa autonomia, nós fazemos uma avaliação, a partir daí passam a pontuais. Só nos solicitam se acharem que não conseguem e que precisam mesmo da nossa ajuda. E isso é importante para nós, porque nós não queremos manter os clientes... Presos. Ali agarrados, não é? Vão de querem desmamar todo o apoio. É importante isso, e para nós é sucesso se conseguirmos fazer isso, não é? Que os ganhados... Promover a hora nem mais. Pronto, e nós também fazemos parte de uma instituição a nível internacional, da Inviter, em que este ano fez 20 anos, foi celebrado na França. É uma das poucas... Somos nós e outra instituição que é da Rede Convida, em que fazemos parte dessa instituição a nível internacional, que é muito bom, que também nos abre o leque e saber o que é que se passa no resto da Europa e do mundo, a nível da deficiência visual. O que mais fazemos? Também fazemos parte... Tendo intercâmbio entre as outras associações que existem no país... Sim, no país nem tanto. Temos contactos, somos uma instituição muito aberta e tentamos sempre... Sempre que alguém nos pede ajuda em todos, em qualquer instituição, de qualquer deficiência, não só visual, não é? Estamos sempre abertos a parcerias... Suponho que as associações parecidas com a Íris, que têm um âmbito muito mais regional, procurem mais a vossa coaboração do que aquelas integradas. E a nível nacional, muitos... Nós estamos a ter... Nós já dissemos, nós tínhamos que começar a cobrar por isto. Cada vez somos mais solicitados por universidades, por instituições a nível nacional. Neste momento também a Valo Arte da Santa Casa Muzicórdia de Lisboa também nos contatou. Somos parceiros desde maio do ano passado, por causa desta questão da empregabilidade. É bom ser... Sendo uma instituição distrital que não funcionamos a nível nacional, é muito bom que nos preocupe. Uma coisa que eu vi na vossa página, pronto, é que vocês não trabalham o dia inteiro na casa, pronto, na... Nada, nunca, não. Muito pouco, é como eu digo... É duas horas do que apura em certos dias e nada mais. Sim, é, é. À quarta-feira a equipa reúne de manhã. Eu tenho a reunião de equipa para... Claro que se trabalham a mesma pessoa, um aero-entração-buligado, terapia ocupacional, AVD, a gente tenta... Temos que falar sobre a pessoa, não é? Qual o melhor caminho. É só nesse sentido. De resto, é mesmo sede para deixar as chaves do carro, pegarem-nos deles e seguirem cada um para a sua vida. Não temos horário também, a gente... Geralmente, os nossos técnicos são um espetáculo porque os nossos meninos chegam da escola muitas vezes às seis e meia e só a partir dessa hora que podem ter apoio, não é? Em casa ou... E eles são pessoas que se multiplicam, eles os fazem e conseguem dar apoio. É muito importante, no inverno, às vezes a 60 quilómetros de casa e eles fazem isso. Claro que no dia a seguir têm a liberdade de entrar mais tarde, um bocadinho, não é? Ah, e vocês aí têm um problema que são, além das distâncias, são os caminhos que muitas vezes são difíceis. E mesmo. E a obra de destino, os nossos clientes são de sítios mais recónditos que a gente possa imaginar. E, mas pronto, mas isso é muito bom. A nossa equipa é quase como uma família e isto é muito importante porque se sente isso, não é? Ah, Dulce, quem nos oferir dos vossos serviços tem que ser sócio, certo? Não, não tem que ser sócio. Não, não há obrigatoriedade de ser sócio, não. Isto é quase que inovador porque qualquer associação quer sócio. Não, a nossa cota de sócios é apenas 10 euros por ano, mas não tem que ser sócios, nem pais, nem miúdos, não. E isso aqui é interessante. Geralmente, o que pagam é tão pouco que eles já sentem a necessidade depois de se tornar sócio porque acham que... Pois, era isso que eu ia dizer, se calhar até dão mais do que aquilo que fosse obrigatório. Ora, nem mais, porque as compartilhações são mesmo muito baixas e nós tentámos promover na mesma essa... Mas pronto, e temos outras coisas. Fizemos dois webinars também durante a pandemia sobre atividade de vida diária, o trabalhar no Word, como mais fazemos parcerias a nível da saúde e empresariais. Lançámos um manual de primeiros socorros recentemente com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana de Castelo e em parceria com a Câmara Municipal, que está a ser divulgado a nível nacional, está a ser entregue em todos os agrupamentos de escolas, está em dupla leitura, não só em braile, está em dupla leitura, dá para nós, que normovisuais... Tem a negro e a braile, não é? A negro e a braile, isso mesmo. É uma coisa mesmo muito importante, foi feito com os nossos clientes, eles participaram mesmo em ações com os bombeiros, com a enfermeira, em que eles presenciaram, e depois resolvemos passar isso para o papel, que foi muito interessante. E quem não participou acha que aquilo está tão bem feito que tenho a certeza que vai conseguir ajudar alguém só... Não há em formato digital? Em formato digital haverá, sim, mas tem que ver, mas certeza que há, não é? Mas para estar assim disponível, está mesmo... Eu digo que se houvesse disponibilizado na vossa página, outras pessoas que não... Poderiam aceder, é um caso a pensar, realmente, sim. Sim, porque uma maneira de disponibilizar a sociedade é disponibilizar a sociedade que tem a informação que existe, não é? Ora, nem mais, é mesmo por aí a nossa... O caminho, o caminho, enfim. É, mas não... Ah, Dulce, você me falou aí de várias fórmulas de apoio que recebem, mas muito mais poderiam existir. Se algum dos nossos ouvintes que estão a ouvir, além de contribuir com o desconto no IRS e por aí fora, quiser fazer um motivo à associação... Também é possível. Podem fazer, não é? Aí, contato convosco na página, há uma conta bancária, como é que se faz? Através da página temos lá uma parte em que vemos como apoiar, não é? Pode ser como donativo, não é? Ou mecenato, empresas que tenham... E é muito fácil, aparece um NIV, não é? Nós, através do NIV, a pessoa pode mandar um e-mail, temos a nossa transferência bancária, não é? Sim, sim. Que é na Caixa de Alto Pósito. E depois enviam-nos um e-mail com o nome, a morada e o número contribuinte, para nós emitirmos o recibo. Sim, sim. E dá a receber o recibo em digital, no e-mail, em como fez esse donativo. Ok. Eu convidava as pessoas também a visitarem o site, para conhecerem melhor. Ah, olha, sim, sim. Dá a receber a Iris inclusiva, tem tudo sobre nós, não é? Nosso plano de atividades, temos o plano de atividades. E a ver realmente o quanto é importante colaborarem, e colaborar não é só dar dinheiro, é também, se calhar, compreender melhor o vosso trabalho, poder divulgar, poder... Sim, sim. Como eu disse, nós estamos sempre disponíveis a... Nós ajudámos pessoas a nível nacional, que às vezes não obtêm respostas, e ouvem falar de nós, e depois até olho, só para tirar uma dúvida sobre isto. E a nossa diretora técnica é um espetáculo, Isabel Barciela, está sempre disponível. Se calhar... E eu estou a falar mais no geral, que eu não sou técnica, eu não percebo nada. Só sou mãe. Se calhar, portanto, um dia virá um técnico. A hora nem mais. A parte técnica seria gira, cá bem. Eu estou a encarregue disso, se encontrar alguém mais técnico que queira partilhar connosco mais um pouco. Posso. E a Iris e a... Vamos dizer a Isabel, ou alguns... Sim, sim. ...e falar sobre isso. Então, faça-me esse favor, contacte-me. Sim, sim, eu vou lhe enviar. Porque já há todo o gosto. Eu não sei se já estou a oportunidade de visitar o nosso canal, mas tenho tido lá pessoas com muitos contributos que são importantes para... Sim, sim, eu tenho... Eu estive a ver, sim, e acho que sim. E eu queria... Agora, realmente, estamos um bocado mais limitados, porque com os 40 minutos não nos deixa ir tão longe como nós. Mas é o que há, e... Ah, mas já dá para a gente falar muito, não é? Claro, claro, claro. Olha, eu agradeço imenso a sua disponibilidade, porque vou precisar de mais algum tempo para gravar a nossa conversa, como é óbvio. Sim. E já estamos com 35 minutos em cima. Faltam 4 minutos, então. 4 minutos, não há bem tempo. Você também falou como uma pessoa cega, eu sabia o que é isso, tem proíso cerebral, e fico muito grato pela sua colaboração, por toda a informação que trouxe, e resta-me desejar as maiores felicitadas ao vosso projeto. Muito obrigada. Muito obrigada. Ela se conseguia replicar em muitos outros distritos. Não, era importante. Era mesmo esse o desafio. Nós desafiámos outros distritos a fazerem uma íris em cada distrito, porque realmente faz diferença o trabalhar em seda, o trabalhar no contexto de vida natural das pessoas. Natural, exatamente. Aldo, muito obrigado. Um bom anjo. Obrigada a ver também o convite. Um bom fim de semana. Igualmente. Me gostei muito de dar este bocadinho consigo. E já sabe, se encontrar alguém disponível que queira se entrevistar e a partilhar, tem-me o contato. Faça o favor. Sim, senhora. Vou fazer isso. E não se esqueça da Marta. Quando a Marta puder, também. Ok. Combinado. Obrigado. Bem-vindo. Obrigado. Muito obrigada. Aisi. Não se esqueça. Valeu. Obrigado.